Então, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, ainda não é dia de Atlético, mas é véspera de final. E eu falo assim, eu costumo trocar ideia com os meus amigos, eu costumo trocar ideia com as pessoas que acompanham o meu trabalho, e eu digo, às vezes a gente trabalha o ano inteiro pra momentos como esse, que a gente quer ver o Atlético no topo, que a gente quer ver o Atlético levantando título. É o momento que, cara, todo o trabalho de todo o ano, de toda uma temporada vale a pena pra mim, imagina pros jogadores. Então eu tenho certeza que a expectativa pela decisão, o desejo de estar disputando uma final já tá ali na cabeça dos jogadores, já tá de maneira muito significativa ali na cabeça dos jogadores, que querem ganhar esse título pra começar muito bem a temporada, e muitos ali, pra começar essa jornada pelo Atlético de forma vitoriosa. Porque se você for parar pra pensar, o time atual do Atlético, querendo ou não, é um time novo, é um time que muitos jogadores chegaram nas últimas duas janelas. Eu separei até uma foto, que eu achei uma foto bem legal, inclusive, que provavelmente vai ser a capa do vídeo, do time que entrou em campo contra a equipe do Operário nessa semifinal. Aí tu vai ver, Julimar, basicamente, tá estreando no principal do Atlético nessa temporada. Já tinha jogado os jogos já esperantes, mas muito pouco. Aí mais três anos, chegou essa temporada. Tiago, beleza, tem uma história muito grande no clube. Kaique chegou na temporada passada, tá se afirmando agora. Esquivel chegou na metade final da temporada passada. O Léo, basicamente a mesma situação ali do Julimar, buscando se afirmar. Já foi campeão estadual na temporada passada, mas cada vez mais consolidado no grupo principal. Aí você tem Fernandinho e Eric e Christian, que tem uma experiência grande. E você tem ali o Zapeli e o Léo Godói, que são jogadores que também chegaram nos últimos meses no Atlético, buscam esse espaço, buscam criar a relação com a torcida. Então, se você for parar para pensar do provável time titular do Atlético para essas finais, você tem o Léo Godói, Esquivel, os dois laterais. Kaique Rocha, aí você tem o Zapeli no meio, aí você tem o Mastriani na frente. Então, assim, basicamente metade do seu time é um novo Atlético. E, assim, eu pelo menos lido como se fosse uma nova temporada de uma série, com novos personagens, com novas missões, com novas histórias. E eu acho que tem muita história legal nesse time. E eu acho que, primeiro de tudo, é a história de um time que não conseguiu alcançar os objetivos em 2023 e busca fazer um 2024 histórico, no aspecto centenário, mas que busca fazer um 2024 também de recuperação, de recompensa para o torcedor, que viu um 2023 ir por água abaixo, que viu um 2023 realmente decepcionante, mas que os próprios jogadores confiam que esse time pode dar uma resposta. que os próprios jogadores confiam que tudo que ficou para trás em 2023 e a gente não conseguiu alcançar, a gente pode alcançar em 2024. Então, assim, é a busca para não repetir o fracasso e para ter aprendido com o fracasso. Para ter aprendido com os resultados que não vieram. Eu tenho certeza que, assim, cada um desses jogadores sabe o que vivenciou contra a Flamengo, sabe o que vivenciou contra a Bolívar, sabe o que vivenciou naquela reta final de campeonato brasileiro. Óbvio, tinha gente que não estava aqui, mas muitos estavam. E, assim, é não querer passar por tudo que a gente passou na temporada passada. É não querer vivenciar tudo que a gente vivenciou na temporada passada, porque foi difícil, porque foi duro aturar tudo que a gente aturou. Não foi uma temporada fácil. Até por toda a expectativa que existia depois de uma campanha de libertadores. Mas olha a quantidade de história legal que a gente tem aqui. Voltando aqui à foto da equipe, o próprio Julimar, cara. O Julimar, eu acho que é uma história muito interessante de um jogador que foi campeão na base pelo clube, jogador de seleção brasileira de base, e está buscando esse espaço. Ah, Thiago, mas o Julimar não é a peça ideal para ser ponta do Atlético. Eu teria calma antes de afirmar qualquer tipo de frase nesse sentido. Talvez o Julimar não seja ideal nesse momento. Mas quem disse que com o Julimar continuando a evoluir, com o Julimar continuando a seguir, ele não pode ter um espaço ali, nem que seja no banco desse elenco principal do Atlético. Lembrando, acho que ele representa, junto ao Léo, uma geração que tinha muita expectativa no clube e que ninguém foi pra frente. O Juan Patrick não foi pra frente, o Edu não foi pra frente, Raimar não foi pra frente, Cauã não foi pra frente, Jajá não foi pra frente, João Pedro Moura, o Mingote. Então, eles são meio que dois sobreviventes ali. O próprio Léo pode ser bicampeão pelo clube, cara. Goleiro jovem, assim, já levantando duas taças, já disputando o Libertadores, já disputando ali no banco, né? Mas sendo convocado pra jogo de Libertadores, disputando jogo de Série A. A trajetória do Léo acompanha muito essa questão de ser precoce e de ser parecida com o do Bento. E eu tenho certeza que vai assumir o gol do Atlético de forma muito precoce também. Então, dois piás do Caju. Você tem o terceiro piá do Caju ali, que é o Christian, né? Christian e Eric, que a gente já conversou sobre isso. Dois jogadores que vivem uma trajetória de oscilações ali, até bem parecida de tudo que aconteceu desde 2019. São jogadores que levantaram taças juntos, são jogadores que viveram momentos de oscilação, são jogadores que viveram momentos de lesão e parece que agora assumem um papel muito importante na equipe. O funcionamento do principal setor parte de Christian e Eric o tempo inteiro. Mas assim, Christian e Eric, eles estão assumindo esse papel agora. A gente já teve momento que o Christian nem tava mais no clube. Já teve momento que o Eric era a reserva do Gumoura. Então assim, esse momento hoje de serem líderes, de serem jogadores relevantes, é uma história tremenda desses caras. Aí a gente vê os sul-americanos, né, cara? Tem o Fernandinho também, que é uma história muito boa. Cada título que o Fernandinho ganha pelo clube é muito interessante. Acho que aumenta toda a trajetória, aumenta toda a carreira, aumenta tudo que o Fernandinho construiu ao longo dos anos no futebol. Mas os sul-americanos também acho que são parte interessante dessa conquista. Nessa foto você tem quatro e você ainda tem o Canóbio, naturalmente, ali. O Mastriani chega e assume um papel no ataque que é do Vitor Roque, cara. Olha isso, o Mastriani chegou pra substituir o Vitor Roque. E de primeira pode ser campeão e de primeira pode ser campeão sendo um jogador extremamente importante. Com gols, com assistências, gol em clássico. O Campeonato Paranense do Mastriani é excelente. Pra mim o melhor reforço em questão de desempenho até agora do time do Atlético. Aí você vai pra dupla de laterais, cara. O Esquivel saiu de um time minúsculo que é a União Santa Fé, talvez, da Argentina e vem ser campeão com o Atlético. O Godoy, cara. O Godoy até há pouco tempo estava sendo campeão com o Estudiante. E agora também tem chance de levantar uma taça com o Atlético. Ah, Thiago, mas é Paranense. Mas é taça, gente. É taça. São dois jogadores assim que talvez nem imaginassem que chegariam em algum momento no futebol brasileiro. O Esquivel também é outro garoto que a gente sabe que tem um futuro brilhante. O Godoy acho que chega pra assumir essa posição por anos e anos e anos. Ainda não tá naquele nível que a gente acredita que vai chegar, acredita que pode chegar, mas também é um jogador com muita capacidade. Jogador que tá prestes a explodir ali. E assim, a minha história favorita é do Bruno Zappelli. Cara, todo mundo sabe que eu adoro o Zappelli. E, cara, é o 10, assim, talvez seja o único 10 do Atlético. Pós-Jadson que tem a chance de conquistar o mundo, pô. A gente não tá falando de um 10 bom pra futebol brasileiro. Isso aí o Veiga foi. Isso aí o, porra, o Bayer foi. Isso aí o, enfim, o Terence foi. Isso aí o Vitor Bueno foi. Inegável, inegável. Mas 10 que pode chegar na Europa, 10 que pode alcançar o nível de futebol relevante mundialmente, cara, é o Zappelli. Talentosíssimo, com essa pegada argentina, com esse... É um tango ver o Zappelli jogar. Todo movimento ali tem uma beleza, todo movimento tem um encanto. Ah, mas ele prende muito a bola. Faz parte do show dele, já diria Cazuza. Faz parte do meu show. Então, assim, que o Zappelli faça uma grande final, que o Zappelli mostre como é um jogador relevante, que o Zappelli mostre como é um jogador importante, e que o Zappelli saia desse campeonato estadual maior do que entrou, e com o título nas costas. Mas, principalmente, que esse novo Atlético saia confiante, que esse novo Atlético saia com autoestima, que esse novo Atlético saia mirando conquistas maiores, que esse novo Atlético saia entendendo o potencial dele, e sabendo que ele pode mais e mais e mais, que esse novo Atlético tenha maturidade para saber lidar também com o momento de conquista, que esse novo Atlético seja um time que esteja só começando. No final das contas, o desejo é esse, que esteja só começando. Tamo juntos, é nóis, e que esse novo Atlético nos dê esse campeonato Paranaense. Valeu, 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 valeu!